Olá, esporte na área já tá no ar e a gente vai destacar no programa de hoje, olha só, começam os jogos da terceira edição da Taça Bola Mulher, movimentando o futebol feminino no interior e na capital do Piauí. O Campeonato Piauiense de Basquete e Master movimenta equipes mais experientes. E hoje também você acompanha o terceiro e último episódio da série do mês de março, Mulher é o que quiser no esporte. É agora no Esporte na Área. E vamos começar o programa falando de Campeonato Piauiense? Olha só, estão jogando neste momento em autos pela quarta rodada do Campeonato Estadual, em autos e flamengo. E o jogo lá tá 2x2, hein? 2x2 é o resultado do jogo lá em autos. As duas equipes ainda sonham com a classificação para a fase semifinal do estadual. E vamos aguardar, hein? 2x2 está o resultado do jogo lá no Estádio Felipão, jogo em andamento. Muito bem, começou a Taça Bola Mulher, uma das primeiras competições de futebol feminino aqui no Piauí, que vem movimentando as equipes do interior e da capital. Começou mais uma edição da Taça Bola Mulher, torneio genuinamente teresinense que tem movimentado o futebol feminino. Esse ano, são 3 equipes distribuídas em 3 grupos. No grupo A, o Teresina, Garotas, Comercial e Barcelona. No grupo B, a seleção de Passagem Franca, seleção de Barro Duro, o Abessire e Lagoa Nova. E no grupo C, Skillhead, Bom Sucesso, Matinha, Aliança e São João. Esse ano, a novidade é a gente agregar mais uma região do estado do Piauí, que é a região norte. A gente foi para mais esse desafio. Ano passado, a gente foi para o Médio Parnaíba, deu certo. A gente está agora, buscou o norte do Piauí, conseguimos com grandes equipes. Equipes, tem uma aí que é o comercial, que é federado, que vem trazendo futebol feminino, atual vice-campeão da Copa Batom, como o Barcelona, como o Teresina, que hoje é sediado em batalha. E no Médio Parnaíba tem equipes novas, como a seleção de Barro Duro, Curralinhos também, que vem vindo agora também forte também. E aqui em Teresina, vem mais duas equipes novas, que é a Associação Expositiva Matinha e a Sociedade Atlética São João. A atual campeã do torneio é a seleção de Passagem Franca Maranhão. A equipe está com todo o gás para conseguir o mesmo feito do ano passado. A gente vai trabalhar para isso, sabe que é difícil, porque as equipes estão todas bem organizadas. Todo mundo se preparou bem, estão três meses que a gente está se preparando para esse campeonato. Mas a gente vai trabalhar para ser campeão novamente. A equipe do São João volta ao torneio esse ano após uma parada e vem treinando há pelo menos cinco meses para a Taça. E foi a primeira equipe a jogar o jogo de estreia contra o Matinha. Desde que não fomos convidados, nós já começamos a focar, fazendo treinamento, focando nesse campeonato. A primeira vez que sempre nós jogamos estódio, nós jogamos em várias cidades pequenas. Teve o penúltimo estódio, jogamos retorno com tiradentes. E sempre fazendo isso, é como eu sempre disse para as meninas, que o nosso time é focado naquilo que a gente está caçando o objetivo para a gente. Nós tivemos um preparatório todo para estar jogando esse campeonato e eu creio que o time está preparado. Como o Herbert havia falado, a novidade desse ano é a entrada de novas equipes do interior do estado, como os times das cidades de Campo Maior e Água Branca. A gente vem de Campo Maior, trazendo essas meninas para essa grande competição que o nosso amigo Herbert vem organizando. E estamos aqui prontos para seguir para a segunda fase, com fé em Deus. Nós estamos treinados já, vamos esperando só. Todo mundo em foco. No ano passado, uma das equipes favoritas, o Skillhead, ficou entre as finalistas. E esse ano, espera conseguir a vitória. A gente está trabalhando muito para isso, focando, as meninas estão todas focadas para o jogo. E a gente está, todo mundo está focado, super focada no objetivo, que é a Taça Bola Mulher, e poder chegar na final, ganhar a competição também, né? Todas as competições que a gente chega, a gente participa bem, dispõe numa semifinal ou a final da competição, então mesmo sendo campeão, foi o que eu falei para eles agora no vestiário. Mas para isso a gente tem que mostrar um pouquinho mais de esforço, dedicação nos treinamentos, né? A semana, comparecer nos treinamentos, para que a gente possa fazer um bom trabalho também esse ano. Beleza, né? Vamos agora conferir os resultados da primeira rodada da Taça Bola Mulher de Futebol. Olha só, cartela no ar, ABCT 3, seleção de Barro Duro 1, bom sucesso 3, Aliança 2, tivemos ainda na primeira rodada, Teresina 2, Barcelona 1, São João 0, Matinha também 0. Saindo aí do futebol feminino, saindo do futebol feminino, vamos falar, é de basquete, hein? As equipes da categoria Master de Basquete estão se movimentando e participando do Campeonato Piauiense. Vamos conferir como foi a segunda rodada. A partida entre Tático Old Boys e Cosmos foi um esquenta para o Campeonato Piauiense de Basquete Masculino Master. Mas a decisão da partida foi com uma boa diferença, onde a equipe do Tático Old Boys ganhou com folga sobre o Cosmos, com placar final de 69 a 39. Para os atletas da equipe vencedora, a vitória nessa partida vem como estímulo para buscar os resultados ainda melhores nos próximos jogos do campeonato. A equipe ainda está pegando ritmo, se entrosando, até mesmo porque integramos o Old Boys com o Tático Caxias. E formamos a equipe Tático Old Boys. Eu como capitão da equipe, Allan Kardec e o Allan como técnico e um dos integrantes da equipe também. Nós integramos as equipes, formamos, chamamos o pessoal, são todos Masters, 40 a mais. E acredito que a equipe é bastante unida, é bastante uníssona. O importante é isso, que todos deem o seu melhor, joguem dentro das suas posições e possam ajudar a equipe. Nós estamos dando a oportunidade para o pessoal de Caxias continuar jogando aqui, né, campeonato da Federação Masters. E a gente tem a oportunidade de jogar também o Abate do Maranhão, né. Mas em si, a turma é meio parada, mas deu para a gente desenvolver um pouquinho. Nós vamos combinar um treinozinho aqui com o pessoal lá de Terezina. E o pessoal de Caxias vai combinar um treino, porque o próximo jogo vai ser um jogo muito bom, um jogo muito forte. Um esporte muito de nível. E mais do que a busca pelo título, torneios e campeonatos que incluem categorias mais experientes, o Campeonato Master de Basquete é para os atletas a oportunidade de valorizar e mostrar que os mais velhos continuam na ativa. Basquete, bom, está dentro do coração da gente desde criança, que todo mundo se conhece desde criança, né. E esse esporte é um esporte muito interativo, né. Fez com que voltar muita gente que está parada, certo. E voltar aquela alegria de novo dentro de quadro, relembrar os amigos. Beleza, né. A turma do basquete tentando aí se movimentar. Saindo aí do basquete, vamos falar de Campeonato Piauiense, porque o Autos está vencendo neste momento o jogo lá em Autos. Três para o Autos, dois para o Flamengo. É Campeonato Piauiense de Futebol, quarta rodada. É o Autos, inclusive com este resultado, vai se classificando para a fase semifinal da competição. Beleza. E vamos a um breve intervalo. Já já a gente volta com o Esporte na Área. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E já estamos de volta com o Esporte na Área. E olha só, hoje nós vamos conferir o último episódio da série Mulher é o que quiser no Esporte. Depois de acompanharmos a história de Nara Rochelle e Tatiana Vieira, o último episódio traz a história de Flávia Soares. Eu costumo até falar para as meninas que foram os anos mais felizes da minha vida foi dentro dessa quadra. Foi onde eu conquistei tudo, respeito, carinho, admiração por todos. Eu comecei a jogar e o time já estava formado quando eu cheguei. E eu sempre ficava no banco, eu era mais nova na época e ficava no banco. Mas eu sempre tinha aquele sonho, um dia eu vou conseguir jogar nesse time, um dia eu vou conseguir. Eu nunca pensei em desistir, sabe, de não jogar. Aí até que chegou um certo ponto e o professor me deu a oportunidade. Vamos jogar? Pronto. Daquele dia eu falei dessa aqui, eu não despedi isso mais. Eu comecei como acho que a maioria dos atletas começa, né, jogando em bairro, jogando em escola. Aí em 2004 eu recebi o convite para fazer um teste aqui no Instituto Federal, né, no IFE, no caso. Aí eu fiz o teste, fui selecionada e passei na seletiva que todo ano tem para o futsal. Aí passei na seletiva também para estudar na escola. Foi quando eu comecei a jogar futsal. Desde então eu joguei Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Jogos Escolares, Jogos Universitários. E todas as que eu discutei, eu praticamente fui campeã em todas. Eu sofri uma lesão no joelho, aí fiquei três anos parada, sem poder praticar nenhum tipo de atividade física, devido à lesão e à cirurgia. Foi quando o professor Hélio me convidou para fazer parte da comissão técnica do Futsal Feminino do Instituto. Aí eu comecei a tomar gosto, fora de quadra, né, a organizar toda a documentação, ir atrás de patrocínio, todo o investimento que atleta não se envolve. Foi quando ele me convidou para participar da Federação de Futsal, no qual ele já era diretor técnico na época. E eu comecei na parte mais de secretariado, mais de documentação de atleta. E sempre ele me chamava para trabalhar junto com ele nessa parte técnica. Aí já depois que ele sofreu o acidente dele, ele não teve mais como tomar de conta dessa parte técnica. E eu, por ser mais próxima dele e ter vivenciado uma boa parte disso, assumir o departamento técnico da Federação de Futsal. Foi bem complicado, na época foi complicado, porque eu e o Hélio, a gente era como todo mundo fala, era a tampa e a panela, onde estava um, estava o outro. Então eu sofri muito, foi um período muito complicado, porque eu tive que, toda decisão que eu tomava, eu tinha que arcar com ela sozinha. E antes não, eu sempre tinha ele como suporte. Mas foi bem difícil na época. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao Futsal e ao professor Hélio, que foi quem me encaminhou para estar onde eu estou hoje. Eu nem pensava nunca em estar trabalhando com o Futsal dessa forma que eu estou, como organizadora e também a árvore. Nunca passou pela minha cabeça isso. Meu negócio era só jogar bola, fazer gol e pronto, e se divertir. E depois que eu comecei, virou uma profissão. Então, lógico, eu trabalho com isso agora, trabalho promovendo eventos. E arbitragem também, é outra paixão que tudo foi através do Futsal. Quando eu comecei a trabalhar na parte técnica, eu pensava em voltar a jogar. Só que com o tempo, tu vai vendo que o teu trabalho não é só de administrar um campeonato, não é só de tu estar dentro de quadra, mas tu vê valores além daquilo. Você vê o sorriso de uma criança e estar praticando aquele esporte no qual tu está organizando para eles. Quando eu jogava, os meninos da arbitragem até brincam comigo. A Flávia jogava um jogo e o meu outro era expulsa, porque eu era bem zangada. Eu não, como falava, não levava desaforo para casa. Se me desse um ali, eu retribuía. Mas tudo dentro do jogo. Então, eu mudei muito quando eu entrei para essa parte técnica. Porque além de você estar organizando, você tem que ser um espelho para eles. Eu não posso, em nenhum momento, deslizar, porque eu sou uma referência, no caso, para esses atletas. Hoje eu chego na quadra e um menino vem me abraçar. Oh, tia, você está aqui. Então, eu estando ali faz toda uma diferença. Uma equipe, quando chega nova hoje, ela vê vinte, é uma mulher. Ela não vai saber fazer, não vai saber administrar, não vai saber tratar como trata as meninas, tratar os meninos. Sempre eu sinto isso. Só que eu tento buscar uma forma de fazer com que eles entendam que eu tenho conhecimento, que eu estou ali, eu já estou no futsal há 17 anos, na parte técnica. Então, eu não caí lá da noite para o dia. Em todo lugar tem essa questão do preconceito no esporte. E para a gente que é mulher, estar exercendo essa função é muito mais complicado. No feminino, eu tenho uma certa liberdade, porque já joguei, já vivenciei tudo aquilo. E no masculino, não. As próprias crianças, quando eu chego no ginásio, já ficam receiosas, porque não sabem como me tratar, não sabem o que eu posso passar para elas. Foram 17 anos à frente da Federação de Futsal como diretora técnica. E foram muitos anos jogando também. E não é fácil você deixar assim da noite para o dia. Foi uma coisa já pensada de muito tempo. E eu via que eu precisava sair, eu precisava tentar um novo rumo para a minha vida. Eu pensei que para o futsal eu já teria contribuído o suficiente. Eu contribuí o suficiente no futsal. Então, eu pensei bem, conversei com algumas pessoas, até mesmo com o professor do IFP. E eu decidi sair. Dois dias depois que eu saí do futsal, da Federação de Futsal, eu continuo no futsal, continuo promovendo eventos, continuo trabalhando com o futsal. E dois dias depois que eu resolvi me afastar da Federação, o presidente da Federação de Basquete me procurou, o Edmar, e me fez o convite, disse que já tinha ouvido falar muito bem do meu trabalho, a frente da Federação. E ele queria dar um rumo novo para a Federação de Basquete. Aí me fez o convite, a princípio eu não aceitei, eu não queria mais trabalhar com Federações. Aí eu pensei, pensei, não, Deus está me guiando para um caminho novo, então eu vou aceitar o desafio. Eu estou procurando estudar, estou procurando me aperfeiçoar, procurando pessoas que já vivenciaram o basquete para tirar um pouco do aprendizado, para levar para a organização dos eventos. Mas é complicado você chegar em um lugar onde você não conhece ninguém, você não conhece praticamente nada, mas é aquela coisa, é um desafio, é um desafio. E também tentar mostrar que aquela pessoa que confiou no teu trabalho, que veio atrás de você, te prova que tu tem capacidade de fazer algo novo, que é o que eles querem, querem mudar, querem crescer, querem expandir para os bairros, que é muito difícil hoje expandir o esporte nos bairros. Então a proposta deles é essa, é crescer a modalidade no Piauí. E essa matéria de hoje você acompanha novamente amanhã no Alepo TV 1ª edição, logo após a sessão da Assembleia Legislativa do Piauí. Você também pode rever este VT no nosso canal do YouTube, hein? Legislativo Pi. Muito bem, chegamos ao final do nosso esporte na área. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram pelo endereço TV Assembleia Pi e no Facebook pelo TV Alep.Oficial. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho